E aí pessoal, voltando com a série de vídeos do conserto do telhado, eu parei porque eu não tinha como acessar o telhado porque ele estava em uma altura muito alta e eu não tinha uma escada que me proporcionasse acesso às vigas e ao todo o madeiramento do telhado. A que eu tinha era uma escada de 4 degraus e simplesmente eu não conseguia alcançar, sem falar o medo de subir na escada porque ela não aguentava o meu peso claramente. Então, eu adquiri esse cara aqui. Então vamos dar uma olhada nele. Essa é uma escada de 8 degraus da fabricante Agatha, tem um ano de garantia e o que me fez escolher por esse modelo foi essa característica aqui, ela aguenta até 150kg. Vamos dar uma olhada nas especificações dela. O modelo que eu peguei é esse aqui, o EMD-008. Com 8 degraus. A altura dela aberta é de 230cm. A altura do patamar, que é o último degrau aqui, é de 184mm. O comprimento dela fechada é de 240mm. E o peso dela é de 8,46kg. É uma escada bem leve. Dá pra gente levar pra lá e pra cá. Não vai ser um negócio extremamente pesado. E é bastante resistente. Eu adquiri esse carinha aqui na Dutra Máquinas porque ela estava com um saldão de escadas. Se ainda tiver, eu vou deixar o link pra loja da Dutra Máquinas. Se não tiver na Dutra Máquinas, eu deixo o link também pra outro lugar. Lembrando que como esse vídeo aqui vai ficar pra sempre na internet, então não faz muito sentido eu falar de preço. Porque você pode estar vendo esse vídeo aqui daqui 4, 5 anos e o preço vai estar totalmente diferente. Vamos abrir a embalagem aqui. Primeiro vamos dar uma olhada com mais detalhes nesse encarte. Eu achei interessante porque ela é dupla, vai aguentar melhor o meu peso. Ela tem vários travamentos aqui em metal. Não são aquelas tiras de nylon que com o tempo elas podem arrebentar e fazer você cair da escada. Como mostra aqui, tem um ano de garantia. E vamos dar uma olhada aqui no encarte. Escada 100% em alumínio. Degraus duplos. Corremão de apoio duplo. Acessório em polipropileno. Travas de segurança em alumínio com articulação lateral. Sistema X de sustentação traseira. A partir de 6 degraus. A minha tem 8, então ela tem esse sistema. Trava de reforço do degrau traseiro. Tubo inferior de reforço da estrutura. Sapatas duplas e degraus antiderrapantes. Produto indicado para até 150 kg. Agora que a gente viu os detalhes do encarte, vamos fazer o unboxing dessa pequena criança aqui, né? Pronto! Então sempre ao utilizar a escada, Verifique as condições dela. Sempre releia aqui as instruções. Porque isso vai te ajudar a não sofrer acidentes. E também a prolongar a vida útil da sua escada. Essa aqui é uma característica bem legal dessa escada. Que é esse degrau duplo aqui. Vamos medir aqui para vocês terem ideia da largura desse degrau aqui da escada EMD-008 da Agatha. De comprimento ele tem cerca de 16 centímetros. E a largura aqui na frente, cerca de 38 centímetros. E o interno, aqui na frente, cerca de 34 e meio. Bom, então vamos mostrar abrindo ela aqui para vocês verem como é fácil. É só pegar ela aqui. É bem grande. E abrir até o final. Não vai não! Ele não vai não! Duas horas depois... Parece que tivemos um problema aqui, hein? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó, eu não estou conseguindo fazer a trava chegar aqui até o final. E ficar fixa, né? E abrir a escada totalmente. Por causa desse pequeno problema. Ó, desse lado aqui a fita está totalmente esticada. E aqui ela está frouxa. Então é raro aqui na hora de cortar a fita. E ela não está abrindo totalmente. Se eu tentar subir com a escada desse jeito. Ele vai arrebentar ali e vai abrir os pés da escada, né? Então, vamos ver o que dá para fazer aqui. Aqui, ó. Para vocês verem. É só um rebite. Basta eu tirar esse rebite e trocar. Que é o que eu vou fazer. Vou pegar outra fita dessa aqui. E substituir pelo tamanho correto. E também vou entrar em contato com a empresa Agatha. E mostrar esse problema aqui, né? Porque apesar de estar na garantia. É uma escada. Como é que eu vou fazer isso aqui para enviar para a garantia, né? Então, fica ligado aí que a gente vai ver o desenrolar desse probleminha aqui, né? Na escada. Então, vamos adiar mais um pouquinho aqui o início das obras. Beleza, galera? Não esquece de deixar o like. De comentar aqui se você tem alguma solução. Se você já passou por esse tipo de problema. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho